Dados oficiais de autoridades de fronteira nos Estados Unidos registraram a entrada ilegal de quase 278 mil cubanos no país entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Esse representa o maior índice já registrado na história de imigrantes vindos da ilha. O maior êxodo da história de Cuba para os Estados Unidos. No último ano, a imigração em busca do sonho americano disparou e alcançou os níveis mais altos já registrados. Dados oficiais mostram que entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, as autoridades de fronteira interceptaram em 277 mil 594 ocasiões cubanos que haviam entrado ilegalmente no território dos Estados Unidos. As pessoas fazem de tudo em Cuba na questão econômica para fazer essa viagem. Ela vende suas casas. No nosso caso, vendemos a casa. Vendemos mercadorias. Tudo o que tínhamos. Ficamos sem nada, com o risco de que se nos deportassem, chegaríamos em Cuba sem nada. Já teríamos perdido tudo. Vários cubanos se estabelecem em Miami, onde há inclusive um bairro conhecido como Pequena Havana. Mas muitos não têm a mesma sorte e são enviados de volta antes de chegar ao destino final. Somente no dia de Natal, 15 balsas foram interceptadas no arquipélago de Florida Keys, onde dezenas de cubanos chegam todas as semanas. Embarcações interceptadas no mar pela Guarda Costeira americana são rapidamente repatriadas a Cuba, a menos que as pessoas provem que suas vidas correm perigo. Desde 1º de outubro, a Guarda Costeira deteve 3.724 cubanos, mais da metade de todos os presos entre outubro de 2021 e o mesmo mês de 2022. Há ainda os imigrantes que morrem no mar, cujo número é desconhecido.